Eu comecei a tomar banho gelado. No vídeo de hoje eu quero falar um pouco sobre os benefícios deste hábito de tomar o banho gelado ao invés de tomar um banho quente. A princípio, no começo eu achei isso aí uma loucura. E o único benefício que eu tinha certeza que realmente podia acontecer é o óbvio, economizar luz. Então esse aí é inegável. Mas no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre outros benefícios que a ciência diz que tem o banho gelado. A gente vai conferir juntos aqui e eu vou comentar se eu já estou sentindo isso, se eu não estou sentindo. Então vamos começar com o primeiro deles que fala aqui na reportagem que eu estou aqui vendo que é bom para a pele e o cabelo. Esse aí eu achei bom realmente porque assim, quando eu tomo banho muito, muito quente, principalmente no inverno, minha pele ressecava pra caramba. Ficava tipo assim vermelha, ressecada mesmo. Chegava até esticada. Na hora que você dava uma risada parece que você estava puxando a pele. Claro, estou falando no inverno. Então aí eu até comecei a parar de tomar banho muito quente no inverno ou tomar um banho assim muito rápido porque realmente resseca muito a pele e resseca o cabelo. Ao tomar o banho gelado, realmente a sua pele fica menos agressiva, menos agredida na verdade. Ela fica mais macia e tal e o cabelo também melhora. Então esse benefício eu acredito que é verdade. E também fala aqui na reportagem o seguinte, para quem tem dermatite ou pele com tendência a coceira, água fria ajuda a reduzir a sensação. Ele também evita que a gente perca a oleosidade natural que a protege. Então assim, às vezes você está com a pele oleosa e tal, e aí você toma aquele banho quente e a princípio melhora, realmente melhora a pele. Só que depois disso tudo, a tendência é a pele querer repor aquilo que ela perdeu. Então você tem uma pele ainda mais oleosa, um cabelo também mais oleoso. Então isso aí é um problemão pra pessoa. Também fala aqui que além de fechar as cutículas dos fios de cabelo, o resultado ao tomar um banho frio, é que o cabelo foi com mais brilho. Então está aqui dizendo que esse benefício ele acontece. E de fato eu achei que meu cabelo ficou bem melhor mesmo, sabe? Eu só pego e jogo uma água fria nele e tal e está resolvido. Aí fala também um outro benefício que é estimulante. Quando a água fria atinge o corpo, ela causa uma espécie de choque que aumenta a entrada de oxigênio, acelera os batimentos cardíacos e nos deixa no estado de alerta. Isso aqui é até óbvio, né? A hora que você entra no banho frio, meu amigo, pega aqui assim no cotu... é, cotuva não, no ombro, cara. No ombro, aqui no pescoço, na cabeça. É um filme de terror, mas é só assim os primeiros segundos, né? Depois aí piora. Mentira, mentira. Depois aí você fica tranquilo, melhora, né? Então ele fala que isso causa um estado estimulante e pode ser interessante para começar o dia ou antes de uma atividade que exige foco e atenção. Isso aqui é óbvio, né? Você acaba se despertando mais quando você toma um banho de água fria. Então é... Eu vi até algumas pessoas falando na internet, né? Tipo, ao invés de tomar café, você pode tomar um banho frio que você já desperta. Isso aí é verdade. Quem que não se desperta em tomar um banho frio, né? Desperta na hora, cara. Então isso aqui eu concordo, sabe? O benefício para a pele, o estimulante eu concordo. Aí fala assim, ajuda a dormir, né? Aí eu já não sei muito bem se ajuda a dormir, né? Porque tipo, se você tomar um banho frio antes, não vai atrapalhar para dormir. Mas em seguida, não sei se ajuda. Mas falando na reportagem é o seguinte. Ao mesmo tempo em que o banho gelado serve como estimulante, você também pode ser variado para o relaxamento antes de dormir. Isso porque a temperatura do corpo tem um papel bem importante para uma boa noite de sono. Ao anoitecer, o corpo naturalmente reduz a temperatura corporal para a gente dormir. Então não é uma boa ideia aumentar a temperatura do corpo e atrapalhar o processo com o banho quente antes de ir para a cama. Nesse caso, o ideal é o frio. Ou seja, o banho frio tem o poder de ser ao mesmo tempo estimulante e relaxante. Então isso aqui eu não sabia, né? Para mim é totalmente o contrário. Mas na verdade, ele supostamente ajuda a dormir. Esse benefício eu não senti, porque eu durmo muito fácil mesmo. Com banho quente ou frio, eu durmo muito fácil. Então vou falar assim, o que eu estou sentindo, né? Realmente. Aí fala que melhora a circulação. Isso aqui é verdade, né? Ele fala que melhora a circulação. Um dos maiores benefícios do banho gelado. Quando a água atinge os braços e as pernas, causa a contração dos vasos sanguíneos, levando o sangue mais para os órgãos centrais para tentar equilibrar a temperatura. Exatamente o oposto que acontece quando tomamos banho quente. Para quem tem hipertensão, o efeito causado pela baixa temperatura, ele aciona o sistema circulatório e traz muitos benefícios. Então é, tanto é que você vê assim, os atletas tomando, às vezes colocando gelo nos músculos, né? Tem gente que entra em piscina, piscina na banheira de água gelada. Então isso aí realmente é verdade, né? Eu faço exercício e eu sinto os benefícios mesmo. De fato, o banho frio, ele ajuda mesmo. Aí fala que melhora a imunidade. Por mais contraditório que pareça, ele fala que melhora a imunidade. E não o contrário, né? Muitas vezes você pensa que tomar um banho frio vai piorar a sua imunidade. Quando na verdade melhora a imunidade. Porque fala que o choque de água gelada na nossa corrente sanguínea estimula a produção de neocostos, células de defesa do organismo. Isso quer dizer que nosso corpo fica mais apto a combater doenças como viroses e resfriados. Por mais incrível que pareça, então é o contrário. Você pode pesquisar aí na internet, aí que você vai ver que realmente diz que o banho frio, ele ao invés de piorar, né? Da resfriada, ele melhora o seu sistema imune. Melhora o humor, isso aqui é verdade, você toma um banho frio, você fica lá, ah, meu Deus, que frio, que frio. Mas depois, cara, só alegria. Realmente, só alegria. Fala que um estudo de 2008 já mostrou que os banhos frios por até 5 minutos, duas vezes ao dia, por até 3 vezes por semana, aliviaram os sintomas de depressão. Então isso aqui é muito, muito benéfico, né, pessoal? Acelera o metabolismo e ajuda a emagrecer. Isso é muito bom porque o corpo precisa se aquecer, né? Então, quando você está tomando banho frio, ele tem que se aquecer. E para se aquecer, isso ajuda a emagrecer. Então também é verdade. Reduz dores, né? Até porque você vê que alguém machuca, coloca um gelo ali para poder reduzir as dores, né? É muito bacana. E são esses os benefícios que eu trago para você, né? Tive que acelerar porque a bateria está acabando ali, né? Mas assim, o que eu senti realmente? Eu senti melhora no humor, eu senti vários esses benefícios aí, como por exemplo, a parte de circulação, achei que melhorou mesmo, a pele nem se fala, o cabelo nem se fala e, é claro, né, cara? Luz, luz, é inegável. Se nada disso fosse verdade, você está economizando luz. E a luz está cara pra caramba, né? Então só disso aí já vale a pena tomar banho gelado. Mas para mim foi luz, cabelo e pele. E disposição, né? Porque você desperta, você toma um banho frio, você desperta. E é muito difícil, né? Você ficar mais maturo, de certa forma, porque você tem a opção quente ou frio. Você escolher o frio, tendo a opção de quente, isso é uma escolha muito difícil de fazer, né? Então se você consegue fazer esse tipo de coisa, às vezes lá na frente você consegue fazer umas escolhas desse tipo, né? Tem a fácil e tem a difícil. Mas aí você vai na difícil, entendeu? Então é uma coisa simbólica que ajuda. Então é isso, pessoal. Aderi ao banho frio, banho gelado. Tenho gostado bastante. E você, já tomou banho frio ou só toma banho quente? Deixe sua opinião nos comentários que eu quero saber. Muito obrigado. Inscreva-se aí no canal e até o próximo vídeo. Desculpa acelerar aí porque está acabando a bateria lá. Valeu, pessoal. Deus abençoe a sua vida. E comenta a sua opinião aí.